Olá pessoal, se você chegou até aqui, é provável que esteja buscando informações sobre o Gotavita. Neste vídeo, irei fornecer todos os detalhes que você precisa saber sobre este produto e discutirei se ele realmente funciona e se vale a pena. Por isso, convido você a permanecer até o final deste vídeo, pois tem um alerta muito importante para compartilhar sobre o Gotavita. O Gotavita é um produto repleto de benefícios que podem melhorar consideravelmente a sua qualidade de vida. Ele é especialmente formulado para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, estabilizar a glicose, fortalecer o sistema imunológico, acelerar o processo de cicatrização, aliviar dores nas pernas e mãos, eliminar a dormência corporal e até mesmo melhorar a sua visão em até 98%. No entanto, a grande questão é se este produto é eficaz para você. É importante destacar que o Gotavita é um produto totalmente natural, o que significa que não apresenta efeitos colaterais prejudiciais à sua saúde. Além disso, ele possui a aprovação da Anvisa, passou por rigorosos testes e validações, e sua eficácia já foi comprovada por muitos usuários satisfeitos. Entretanto, para obter resultados positivos com o Gotavita, é essencial utilizá-lo da maneira correta. A forma correta de usar o Gotavita é aplicar 12 gotas sob a língua diariamente, sem interrupções. Recomendamos que você siga esse tratamento por um mínimo de 3 meses, pois isso é fundamental para alcançar resultados satisfatórios. Além disso, o Gotavita oferece uma garantia, o que significa que você pode testá-lo sem preocupações. Se por algum motivo você não estiver satisfeito ou não obtiver resultados, você pode solicitar o reembolso do seu dinheiro. É importante ressaltar que, devido ao sucesso do Gotavita, existem pessoas que estão falsificando o produto e vendendo-o em locais como Mercado Livre, OLX e grupos do Facebook. O Gotavita original só está disponível para compra no site oficial. Portanto, tenha muito cuidado para não adquirir um produto falsificado e acabar perdendo seu dinheiro. Para sua segurança, vou disponibilizar o link do site oficial na descrição e nos comentários deste vídeo. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre o Gotavita e seu potencial para melhorar sua saúde e qualidade de vida. Lembre-se, sua saúde é preciosa e é fundamental tomar medidas para protegê-la. Não arrisque com produtos falsificados. Faça a escolha certa e cuide de si mesmo. Obrigado e até o próximo vídeo.